Música Ora viva ai pessoal, sejam bem vindos ao canal do Jogamos Difícil Vamos aqui para mais um jogo aqui no World of Soccer 2016-2017 Aqui para a taça UEFA vamos comprar aqui um jogador primeiro Vamos ver aqui no Brasil Aqui no Fluminense Vamos ver o Flamengo Vamos aqui ver o Flamengo Uhum Correiro Damião O que vocês dizem do Damião? Vamos comprar aqui o Damião Nosso forçado Damião, nosso forçado Hum Vamos lá Argentina Dario Benedetto Dario Benedetto Estão mais cheios Nem cheios Nem cheios Será que é bem vendido? Já está Dario Benedetto Já compramos Agora vamos ver se é uma coisa desse jeito Aí está Olha para ele dizer Então Ok Este Está aqui Este Está aqui Está aqui Não vai fazer nada Não vai ficar assim Vamos ver que ele precisa fazer nada Não vai fazer nada Uma joga Uma joga Uma joga Caralho Três jogas Vamos lá ver se é este Benedetto É uma coisa desse jeito Ou não Dario Benedetto Argentino Vamos lá. Vou começar. Vou começar a fazer. Isso é bom! E aí. Ah. Eu não tenho. Nossa peraí Mata Bora o mato sim senhora Mata Mata Chega 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 E Que Mais um Konex, é para mais As razões meu Tirar valeta Pensa O que é que estou fazendo agora? 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 Vamos fazer uma chuva... Vê é só... Bom passe... Na estreia... Vem a marcar... Espetáculo... Não precisa comprar porque não tinha mais nenhum... Já me tem que encontrar... Vamos que vamos... Dê o meu like... Ah... Caraca... Max... Ah... Deixa eu ver... Hum hum... Ah... Sim, sim, sim... Ah... Vai... 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 Ah... Macaco... Esqueçam só de dar o like aí... Gostam da série... Vocês façam aquilo que vocês vão... Tá sério? Gosto... Saras... Que sacana... Ah... Não, 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 não... Tanto é um nosso... Regalo! Tanto é um nosso... Tanto é um nosso... Pensado Mas vamos ficar cansado Sacarista que não está aqui Como é que a gente está aqui? Muito Vamos ficar aqui Não deu E agora tem Vamos aqui Já está alucinado, agora entrou já está alucinado Tecnicamente Anda lá Azar do Dias Está a ver Ainda agora entrou já está alucinado Arascar, Arascar, Arascar Arascar Escabe-me não ao cantinho É isso Como ganha em jogo? É preciso azar É preciso azar É preciso azar Vamos ver aqui os adversários Zenith O outro lado Malibor Empatou Sevilha Ganhou Zorik Empatou Partes a ver agora Vamos ver com as chaves A ronda a seguir Tanga Mais Mais Estas ter azar Pó O acento está alucinado Pá Isto é que está aqui na vida Isto é que está aqui na vida Será que vou jogar este Não é? Estou com medo? Não tem mais nenhum Desenado Desenado Bem pessoal Carreguei no like Obrigado a bola Pela vossa presença Até uma próxima Tchau Tchau